Assim, ó. Tira o chapéu. Tragou. Assim, ó. Tragou, vai tirando. Assim, mano. Aí ele vai arrasar corações, né, tio? Tô gravando. É vídeo. Isso, assim mesmo. Tiago e Bruna. Oi, Bruna. Tá filmando. Ele tá filmando. Ai, 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 ai. Oi, vai lá, tchau, tchau, tchau. Ô, tio, dá um tchauzinho aí, vai. Tira uma foto. Tira de novo. Tira uma foto com a Bruna. Tira de novo. Tira de novo. Tira de novo. Tira de novo. Tira de novo.